Aí, esse maluco aqui, eu fui levantando uma fichinha dele ali, tem umas fotografias dele e com um carro aí, aqueles carros lindos, carro preto, carro da tua mãe, o único carro da mãe aqui é o carro de Julinho, que é a van da mãe dele. Sua mãe é aquela que tem aquela van do cachorro quente lá? Não, minha mãe tem uma van, ela trocou o carro dela, tinha um carro, eu pedi pra ela trocar, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro, o carro lá botou mais um dinheirinho da herança do meu avô e a gente comprou um espírita aí pra rodar, senão não ia ter como trabalhar, pô. Aqui, serve aqui o... como é que é, Clayton? Clayton. Serve aqui o Clayton. Maurelio, aí, você traz o cara aqui, a cerveja era puta. Tu trouxe um Uber. Que Uber, rapaz? Que Uber, rapaz? Eu sou mais que esse filho da puta é Uber. Eu não, que isso, rapaz. Eu não, que isso, rapaz. Eu não, que isso, rapaz. Aí, é a última vez que a gente se eu compro, cara. Eu vou, eu vou. Tu que comprou a cerveja? Tu que comprou a cerveja? Então como é que ela vai meter essa bronca? Bota a cerveja pro cara aí, eu atropelei o cara, rapaz. A menina, o que tu pode fazer aqui? Pô, tu não pode comer aqui? O cara já deu a moral, falou que tu vai pagar.